Advogados são consciências que se alugam, como já dizia Dostoiévski, com todo respeito aos meus amigos advogados e ao meu advogado, doutor Isaac. Mas eu quero mostrar aqui pra você que isso é quase 100% verdadeiro. Nas suas últimas entrevistas, o doutor Mariel Marra, que advoga para Luciana, prima e ex-amante de Daniel Mastral, sempre procurou alegar ali que ela nunca teve nenhum tipo de envolvimento com o Daniel Mastral. Eu quero colocar aqui alguns trechos e depois eu estarei lendo um artigo do próprio doutor Mariel Marra, onde ele compartilhou esta informação pra você que estava comentando e dizendo que eu estava inventando tudo isso. Eu vou estar lendo. O cara postou isso. Só que tem muitos anos. Foi em 2008, como ironia do destino, ele veio a se tornar advogado da própria amante do cara. Enfim, veja primeiro o contexto atual. Ele hoje advogando para Luciana, ex-prima, ex-assessora e ex-amante de Daniel Mastral. Mas vamos lá. Então, em 2011, eu já tinha encerrado. Ele já tinha me processado em 2009, exatamente porque ele queria me intimidar. Naquela época eu não era advogado, mas hoje, sendo advogado, olhando para trás, as alegações dele eram infundadas e ridículas, porque ele estava me acusando de fazer uso indevido das capas dos livros dele nas comunidades do Orkut. Obviamente que essa ação não ia prosperar. Era óbvio que não. Mas quando a gente chega lá em 2011, uma vez que eu, conforme eu falei, eu já estava de saco cheio de Daniel Mastral, porque eu já estava com couro grosso, de tanto apanhar desde 2006, eu já queria esquecer isso aí. Então, quando eu encontrei com ele, a gente teve um encontro, foi um encontro de reconciliação, jamais foi de retratação. Presencial? Foi presencial. Eu me encontrei com ele em um restaurante dentro do shopping Guatemi, em São Paulo, e ali a gente conversou rapidamente, estava eu, a assessora dele na época, que hoje é minha cliente, e estava também a minha esposa. Eu me casei em 2010. Essa assessora é a prima, a falada prima do Daniel Mastral, que trabalhava com ele, que acabou virando cliente do Mariel Marra. Em 2010, então em 2011, eu estava ali ainda praticamente em Lua de Mel. Então, teve esse encontro de nós quatro ali, no shopping Guatemi, em São Paulo, e foi uma conversa tranquila, eu não me retratei de nada, não tinha como me retratar, porque tudo que eu apresentei no meu estudo publicado foi baseado em fato. Eu não tinha como negar a realidade. Olha, eu conversei com a mãe dele, eu conversei com o cunhado dele, eu conversei com pastores, conversei com muita gente, não tem como eu negar a realidade. E como ele não apresentava nenhuma prova contrária que fosse capaz de me convencer que eu estava errado, então o que a gente fez ali foi uma reconciliação, no sentido de que, dali pra frente, eu não falo mais, pra mim já tinha dado o que tinha que dar, eu já tinha publicado a minha pesquisa, a minha investigação, então, quem leu, leu, quem não leu, não leu, que cada um tirasse a sua própria conclusão, né? E aí foi assim, de 2011 pra frente, eu esqueci quem era Daniel Mastral. Tanto é que se alguém procurar aí registros da internet de falas minhas, de 2011 pra frente, não vai encontrar nada, absolutamente nada. Até que chegamos em março de 2022, Mastral já havia perdido o seu filho, né? Que morreu em dezembro de 2018. Mastral já tinha perdido a sua esposa também, a Cíntia, que faleceu em maio de 2021. E em março de 2022, o que que tava acontecendo? E aí chegou pra mim a informação. O Mastral estava no Instagram atacando, de maneira, até expondo fotos, não era assim, maneira velada, não. Ele estava expondo fotos, dando nomes, falando que a ex-assessora dele tinha roubado ele, tinha se apropriado dos recursos do canal dele, né? Da monetização do canal dele, e tava acusando ela, assim, de coisas absurdas. E ele tava fazendo com ela exatamente o que ele fez comigo lá em 2006, massacrando ela todos os dias no seu Instagram. Stories, feed, e todo dia ele gravava um videozinho falando que ele tinha sido traído, que usava até o exemplo de José, assim como José foi traído pelos seus irmãos, eu também fui traído por uma pessoa muito próxima de mim. E, obviamente, todo mundo sabia de quem ele tava falando, que a Karen, ela acompanhava o Mastral em todos os seminários que ele ia. Ela era a assessora dele, né? Ela que fechava as agendas, ela que ficava depois dos seminários fechando também o caixa, né? Das inscrições. Então, ela que comandava e gerenciava tudo. Toda a vida do Mastral passava pela Karen. E ela era até mais do que assessora. Ela era tratada como até empregada doméstica, porque ela fazia tudo. Ela fazia comida, ela limpava a casa, ela fazia tudo. Quanto tempo ela trabalhou com ele? Ela trabalhou 22 anos. Nesse caso, ela seria vítima ou cúmplice? 22 anos, ela pegou todo esse hype, né? Filho do fogo. Pois é, eu respondo isso com muita tranquilidade e eu trago como comparação aqueles casos de mulheres que permanecem por anos, anos, dentro de um relacionamento abusivo e sofrendo violência doméstica. Você olha pra uma mulher dessa, você pensa, nossa, como é que ela fica tanto tempo apanhando do próprio marido? Como que pode uma mulher se submeter a um tratamento desse por tanto tempo? É claro que existem vários fatores. Primeiro, questão econômica. Segundo, dependência emocional. A dependência emocional mantém as pessoas cativas. e dentro de um relacionamento com alguém que tem um perfil narcisista, o narcisista tem uma habilidade incrível de fazer com que a pessoa que está certa, que é a vítima, se sinta mal por ele e está sendo rejeitado. Então é uma forma do narcisista sempre manter a pessoa cativa. Cativa, presa. É literalmente uma prisão. E eu posso afirmar isso também com muita naturalidade, porque no caso da minha cliente, existe um laudo psicológico que atesta que todas as enfermidades emocionais e físicas que ela desenvolveu foram em razão do estresse vivido no trabalho. Tem um laudo psicológico atestando isso. Então o que eu estou falando aqui não é mentira e também não é sigiloso, até porque em um dos processos dela contra o Mastral, já que ele não parava de atacar na internet, isso foi colocado como prova. E é prova. Sim, ela sempre soube que tudo era mentira. Mas aí também é aquela questão, né, Israel? Ela estava ali obedecendo ordem. Ela não tinha condições de confrontar. Até porque, Israel, é importante trazer esse elemento aqui para todo mundo ter o entendimento real desses 22 anos. Sim. O Mastral, todas as vezes que ele era confrontado, ele ameaçava que ia se matar. Era o comportamento dele. não foram poucas as vezes que isso aconteceu. E aí é o que eu te falei, uma pessoa que está errada, ela inverte a situação e faz com que a vítima se sinta culpada por aquela situação. Mas essa sua cliente, ao longo desse mais de 20 anos, teve algum relacionamento com ele? não, nunca teve. Nunca teve. Inclusive, Israel, essa também foi uma narrativa que ele começou a levantar a partir de março de 2022, dizendo que ela tinha abandonado ele, que tinha roubado ele, porque ela estava com inveja do relacionamento dele com a Daiane, que ela queria se casar com ele e porque ela não ia se casar com ele, então ela abandonou ele. E não tem nada disso, isso é mentira. Eles eram primos, eles conviveram desde criança. Prima não quer dizer muita coisa, vou ser honesto, primo não quer. Pelo menos, eu nunca peguei prima nenhuma minha, não faz parte dos meus relacionamentos. Ele fala com propriedade a respeito de muita coisa, entretanto, quando chega nessa parte, mesmo seus argumentos são perceptíveis, são frágeis. Você percebe que os exemplos que ele cita são exemplos de relacionamento, não são exemplos de relação profissional, não de relação conjugal. Agora, eu vou ler para vocês aqui o artigo do próprio doutor Mariel Marra antes de se tornar advogado de Luciana, a prima de Daniel Mastral. 11 de 7 de 2008. Está lendo aqui agora para vocês um artigo publicado por Mariel Marra. O nome é Daniel Mastral e seu verdadeiro nome. Daniel Mastral e seu verdadeiro nome. É o nome do artigo. No dia 9 do 3 de 2008, foi publicado pelo nosso site o artigo chamado Rastro Oculto dos Guerreiros da Luz, no qual foi escrito o seguinte, Daniel Mastral e Isabela Mastral, cujo nome verdadeiro dele não se sabe ao certo, mas alguns dizem ser Marcelo Mastrejeiro ou Marcelo Agostinho Ferreira. É interessante pegar a construção da investigação, porque nessa época ele não sabia a exatidão do nome. Aos poucos ele vai descobrindo. Você vai ver que ele não sabia até mesmo onde o Daniel morava. Desde 2006 é de conhecimento público que o nome de Daniel Mastral é Marcelo. Entretanto, ainda haviam incertezas quanto ao seu nome completo. Por essa razão, escrevo hoje esse informativo a fim de confirmar que o nome completo de Daniel Mastral é Marcelo Agostinho Ferreira e coloca até mesmo o CPF do Daniel Mastral. Daniel Mastral, que vem de um histórico de anonimato absoluto desde que iniciou seu ministério por volta de 1998, nota-se que a partir de 2006 houve uma mudança repentina nas diretrizes de seu ministério em que o anonimato que antes era absoluto por motivo de segurança e o anonimato simplesmente desapareceu sem maiores explicações. Importante ressaltar que o Mariel Marra e Daniel Mastral eram amigos. O sigilo absoluto então deu lugar a seu primeiro nome e as proibições quanto às fotografias e publicações de sua imagem deram lugar aos DVDs e entrevistas em TV aberta e atualmente pode-se encontrar Daniel Mastral até mesmo no YouTube. Mal sabia ele que seria ali a igreja do Daniel Mastral seria os podcasts que nem existiam aqui ainda. Definitivamente percebe-se que ele assumiu a vida pública e os temores iniciais de ataques satanistas desapareceram. Porém é melhor assim pois desse modo as pessoas não questionam a sua confiança em Deus e ele mostra que não precisa se esconder para se sentir seguro. Pede atenção agora. Entretanto ao tomar conhecimento do nome completo de Daniel Mastral estou perplexo com um comentário bastante antigo feito em 9 de fevereiro de 2005 o qual encontra-se publicado desde essa época logo após uma entrevista do Mastral publicada no site O que não querem que tu saibas. O escritor desse pequeno comentário que também optou pelo anonimato escreveu o seguinte conheço a verdadeira família deste tal de Daniel Mastral a história que este indivíduo inventou ilude grande parte do Brasil e até do mundo ele não é ex-satanista mas ainda é o satã encarnado o seu verdadeiro nome é Marcelo Agostinho Ferreira e infelizmente engana muita gente ainda mora confortavelmente num bairro de luxo de Barueri aqui no Brasil chamado Aldeia da Serra segundo seu irmão a sua mãe que eu também conheço e é constantemente envergonhada pelo que o próprio filho cita nos seus livros o seu real negócio é pregar a palavra de Deus em benefício único de seu bolso que não para de gastar fortunas em luxuosidades seu cartão de crédito vive estourado e tudo o que ele prega de valores na família ele mesmo não cumpre não tem contato com sua mãe o pai infelizmente já é falecido desde 1994 teve um ataque fulminante durante a final da Copa do Mundo nem com o irmão nem com ninguém já traiu sua própria mulher inclusive com a prima olha aí aqui aparece pela primeira vez a denúncia confirmando que Daniel Mastral já traia a esposa com a prima sei de muita coisa sobre este satã mas reservo me prefiro não me identificar pelo perigo que corro em fazer isso mas como evangélico e cristão é meu dever tentar alertar o mundo contra este charlatão Deus prepara pessoas e capacita pessoas de bem para suas tarefas aí ele vem dizendo algumas coisas sobre Deus sobre o que ele acredita enfim deixa eu ler aqui agora o que o próprio doutor Mariel Marra comenta a respeito desta observação que ele identificou em um site embora essa pessoa também tenha optado pelo anonimato nota-se que ela realmente conhecia quem era Daniel Mastral dado o fato que ela realmente conhecia seu nome verdadeiro sendo notável que isso foi escrito em fevereiro de 2005 ou seja uma época em que ninguém nem sequer sabia o primeiro nome do autor dos livros Filho do Fogo e Guerreiro da Luz contudo é preciso dizer de forma transparente que ainda não foi possível confirmar todas as informações desse comentário pois até o momento desconheço se realmente Mastral mora em condomínio de luxo em Barueri São Paulo e onde foi que ele morreu? Barueri São Paulo em um condomínio de luxo Nessa época em 2008 o Mariel Mar que foi o principal adversário do Daniel Mastral não tinha certeza de onde ele morava assim como também desconheço sua situação financeira ou ainda se o mesmo possui cartões de créditos estourados para confirmar essas informações antes seria necessário uma consulta junto ao SPC e Serasa o advogado é uma consciência que se aluga Dostoiévski com todo respeito aos meus amigos e o meu advogado Doutor Isaac brilhante extremamente ético mas esta frase também não está tão longe assim da verdade não que seja relevante no contexto da história que a gente está tentando entender aqui mas essa sua cliente ao longo desse mais de 20 anos teve algum relacionamento com ele? não nunca teve nunca teve inclusive Israel essa também foi uma narrativa que ele começou a levantar a partir de março de 2022 dizendo que ela tinha abandonado ele que tinha roubado ele porque ela estava com inveja do relacionamento dele com a Daiane que ela queria se casar com ele e porque ela não ia se casar com ele então ela abandonou ele e não tem nada disso isso é mentira num momento nós temos advogado defendendo ali a cliente e no outro nós temos um post do próprio advogado colocando a cliente dele numa situação embaraçosa claro isso foi antes dele ser contratado pela cliente que é a Luciana prima de Daniel Mastral de modo que eu trouxe isso daqui para calar a boca das pessoas que acham que eu estou inventando eu não tenho por que inventar eu só acho que o Daniel ele partiu desta vida esquecendo de fechar muitas portas deixando muitas contas abertas muitas perguntas sem respostas de modo que não tem como você aparecer e simplesmente dizer assim não agora que o cara partiu vem um monte de coisa tona por que ninguém trouxe isso antes bom porque ele nunca esteve no meu radar nunca ninguém me procurou para me trazer absolutamente nada sobre ele era um sujeito que fazia um tipo de conteúdo qual eu desprezo profundamente não dou a mínima houveram pouquíssimos momentos onde eu citei o nome dele porque algo que ele estava mencionando em um vídeo eu também acreditava mas sempre afirmei não acredito na questão do testemunho dele mas os conhecimentos que ele está compartilhando são verdadeiros pelo menos é isso que eu também pesquiso se naquele momento alguém tivesse me procurado e me trago as provas que realmente agora não chegaram inevitavelmente eu teria comprado esta briga entretanto ninguém imaginava que aquele homem de fala mansa de olhar meio sereno quase meio abobado nos vídeos portava um trabuco desse tamanho provavelmente de forma ilegal pois já que ele tinha problemas psicológicos não passaria no teste psíquico para ter o porte mas no Brasil dá-se um jeitinho para tudo você imaginou que o Daniel andava com um trabuco daquele mas não apenas com um trabuco na mão mas também com um sentimento horrível no coração chegando a ponto de em seus últimos áudios considerar a hipótese de levar consigo desafetos desafetos que certamente nos bastidores o denunciavam olha a mentalidade maligna do cara eu tenho para mim que levaria o Vic também o Vic está aí pagando de viúva dele porque isso deu mídia para ele mas eu tenho para mim que o Vic possivelmente estava na mira dele o próprio Mariel Marra certamente também estava na mira dele mas por algum motivo ele não conseguiu concluir o seu plano ainda bem né cara graças a Deus menos mal mas o que eu quero dizer com isso já pensou você faz um vídeo a respeito de um cara desse traz uma denúncia forte o cara fica todo fefoso mas ardiloso e maligno como ele era vem para a internet ou entra em contato com você de uma forma extremamente serena te convidando para tomar um café e explicar as coisas bater um papo vamos aqui conversar você vai entender como é o meu ministério sempre com aquela boquinha quase sem expressão aquele olharzinho meio caído você pensa assim pô vou lá né vou ouvir também a versão do cara nessa hora você roda porque o que ele mostrava na frente era uma coisa e quem ele era por detrás era outra totalmente diferente bom eu espero que um dia essa a viúva dele de fato não o Vic a viúva dele de fato venha a público dizer quem esse cara era que eu tenho certeza que em alguns momentos ela percebeu quem ele era eu tenho para mim que ela tomou uma atitude de proteger-se e proteger seus filhos de quem era o Daniel Mastral de fato você precisa entender o seguinte o que eu e tantos outros canais estão fazendo se chama autópsia psicológica ou autópsia ministerial estamos dissecando a vida deste indivíduo para tentar entender onde foi que erramos que não percebemos quem ele era isso é mais comum do que você imagina é assim que se criam medidas preventivas analisando problemas que aconteceram e ninguém percebeu estava na cara de todo mundo quem esse indivíduo sempre foi e simplesmente nós não percebemos e é isso que estamos tentando consertar aqui analisando como foi o seu modo desoperante para tentar amanhã identificar em outros por isso é comum que algumas pessoas se surpreendam puxa mas tudo isso só veio agora não tem muita gente trazendo isso mas eu só tive conhecimento agora eu fui averiguar os fatos para trazer fui conversar com quem conviveu com o cara ponto final e como eu venho dizendo ao longo dessa série de vídeos assim como o Daniel Mastral muitos outros também só serão desmascarados depois que partirem não se espante bom algumas pessoas reclamaram do vídeo anterior o trecho do vídeo do Temer porque no meu celular estava dando para ouvir em outros aparelhos parece que tiveram dificuldade o que eu fiz eu deixei a parte onde o Temer fala brevemente sobre o livro do Mastral e cortei uns 3 minutos onde realmente havia uma certa dificuldade de compreender o que o Michel Temer dizia por isso o vídeo agora está mais dinâmico se você não viu o nosso vídeo assista ele está bem interessante e conta toda a história da treta ali do Daniel Mastral e o Michel Temer e amanhã vamos trazer um tema diferente porque eu estou cansado disso a não ser que a esposa realmente tenha coragem de falar a verdade ou a ex-amante dele não tem mais o que falar sobre esse homem deixe os mortos enterrarem os mortos também tem mais o que o que o que o Obrigado.